Sabe, tem pessoas que fazem umas perguntas engraçadas, olha só, tá aí, aqui ó, deixei meu cabelo ficar grande, tem gente que fala, ah você ficou traumatizado que na época do exército você começou, ah, você começou, enfim, todo mundo que vai pro exército sabe tem que rapar a cabeça, não é rapar, mas deixar o cabelo na régua, né, militarmente falando, é horrível alguém ter um cabelo grande, quem lembra lá de Absalão e como ele morreu, né, então, cabelo é um grande problema para um militar, né, apesar das mulheres no exército, enfim, tem a sua pega lá, prende, pá, pá, pronto, acabou, enfim, mas eu deixei esse cabelo grande por vários motivos, primeiro, enfim, não que eu não me preocupe com a aparência, eu creio que existem os extremos, mas, ah, eu não importo muito com isso, outra coisa também é que eu queria escrever sobre personagens femininas e deixar o cabelo grande, é, me fez descobrir muita coisa, enfim, sobre quem tem cabelo grande, enfim, e isso ajudou a criar alguns personagens e a escrever algumas coisas e o que eu posso dizer é que, rapaz, eu não sei como é que mulheres conseguem, mas se você deixar o cabelo sem passar um pente, é, um dia sem passar pente, nos casos ele prende as pontas aqui, parece que ele, ó, 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 ai, ai, eu queria criar algo divertido, né, lá, enfim, lá, pra quase o final do Guerreiro Imortal, lá, pros capítulos finais, porque o William tem uma filha, né, que chama Grace e eu queria criar algo engraçado em relação ao cabelo, né, e eu queria ter essa experiência, então deixei o cabelo crescer. É claro que eu me lembro do Senhor dos Anéis, né, como não lembrar daqueles personagens cabeludos lá do Senhor dos Anéis, é claro que isso me faz lembrar deles também, e algo interessante sobre ter cabelo grande é que, deixa eu ver se eu consigo, é que quando você, é claro que eu nunca, eu nunca fiz nada no meu cabelo, né, eu nunca pintei, nunca, eita, eu nunca pintei, nunca fiz chapinha, graças a Deus eu creio que nunca vou fazer, mas eu não vejo problema em manter cabelo grande, tem muitas igrejas que estão bem chatas em relação a isso, por exemplo, você pega o próprio Cristo, o próprio Jesus, você vai dizer, ah, mas é algo cultural, naquela época eles usavam saia também, não era bem uma saia, né, era uma túnica, enfim, e eu creio que isso varia de igreja pra igreja, mas eu acredito que um cristão, por exemplo, se você está frequentando uma igreja que eles consideram que isso é pecado, corta o seu cabelo, enfim, qual o problema? Você vai, digamos assim, deixar de ter comunhão com os irmãos por causa de um gosto pessoal da sua aparência? Enfim, eu cortaria o cabelo, enfim, qualquer hora, qualquer momento, caso fosse necessário. Agora, algo interessante é que a gente pega os grandes homens do passado, muitos deles tinham cabelo grande também, enfim, eu também posso prender a hora que eu quiser e não vai fazer muita diferença, igual mulheres no exército faz, muitas mulheres no exército, eu pego aqui, prendeu, enfim, pronto, David Brenner, uma pessoa que comentou uma vez num dos vídeos, ah, você parece o David Brenner de cabelo preso, eu falei, ah, obrigado, né, espero que eu tenha o mesmo fervor que ele, né, enfim, é maravilhoso homens como o David Brenner, eu tava pensando um tempo atrás quando o David Brenner de morreu, é, isso deve ter sido um algo bem impactante pra Jonathan Zed, John Wesley, é só você pegar o diário de David Brenner, você vai entender isso. E pensando nessas coisas, enfim, conversando aqui sobre um assunto bem banal no começo desse vídeo, agora vamos elevar o nível aqui e conversar sobre algo bem sério, juízo final. Fiz essa canção muito tempo atrás, a ideia era ficar uma canção alegre, né, mas a letra dela é bem séria, então eu tentei colocar um ritmo alegre, enfim, pra quebrar um pouco a tensão, mas eu espero que você goste da letra, medite sobre a eternidade, porque a coisa não tá boa no Brasil, enfim, que Deus tenha misericórdia de nós. Tic tac, 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 t O teto vai passando E eu pareço um cavalo Dando o coiciso o dia inteiro Nada está bom pra mim Ai de mim, Senhor Será que eu esqueci O quanto eu fui perdoado? O tempo vai passando E às vezes eu esqueço De todos os sorrisos Que o Senhor me fez desfrutar Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Tic-tac, tempo voa E eu pareço esquecer Que tudo que tenho é pela graça Nada possuo que possa merecer Se é tudo com graça Então por que me gloriar E sentir melhor E sentir melhor meu irmão Tic-tac, tempo voa Tic-tac, tempo voa O juízo vem O juízo final vem também No começo O tempo vai passando E eu vou ficando velho Eu vou ficando burro Eu vou ficando burro e soberbo O tempo vai passando Eu pareço um cavalo Eu pareço um cavalo Tanto coisizo o dia inteiro O nariz tá bom pra mim Ai de mim, Senhor Era que eu esqueci O quanto eu fui perdoado Tic tac, tic tac O tempo vai passando E às vezes eu esqueço Esqueço de todos os sorrisos Ah, que o Senhor me fez estudar Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Tic tac, tic tac E eu pareço esquecer Que tudo que tenho é pela graça Nada possuo o mundo que possa merecer Se tudo que tenho é pela graça Então por que me gloriar Me sentir melhor que meu irmão Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac O juízo vem, o juízo final vem também O tempo acabou O juízo chegou O grande trono branco Está na minha frente brilhando O tempo acaba O tempo acaba O tempo acaba O tempo acaba Acabou, 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 acabou Acabou, acabou Pra sempre Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac